A chave da fúria tá difícil. Ganha da Movistar. Ganha da Movistar que fica fácil. Ninguém se classifica em quarto lugar, não reclama de chave. Tem que dar graças a Deus que não tem a vitality na chave. Tô até feliz com essa chave da fúria. Esse vídeo é patrocinado pela SkinMonkey. E o CS Go Mania está enviando até 5 dólares pra você. O melhor site pra você trocar suas skins de forma rápida, segura e fácil. Basta alugar suixinho, resgatar seu bônus com o código MANIA e pronto. Tudo feito. Link na descrição. Rapaziada, desde que eu entrei na fúria, muito se disse que eu já não sou mais o melhor do europeu do meu time. Tô com nada mais, nada menos que o Arte aqui. E nós vamos tirar um X1 no minigame. Será que eu dou conta, mano? Não sei, eu vou jogar sério, mano. Eu vou me esconder das 1, 2 e vai ficar louco. Quem ganhar esse X1 vai jogar as do europeu do playoff da Proliga, amigão. Vambora. Tá live já 1x0 pra você, que é isso? Valendo, galera. Valendo. Tá valendo. O Arte arruxou. Meu Deus, tô malvarado. Tentei, tentei, mano. Eu só dei quick, velho. É rápido, hein, mano. Será, velho? Que o Arte vai ser o alf agora? Nada, ele até passou isso sim, mano. Que isso? Apareceu o Chelo fugindo no trem no outro que ele pulou em algum ângulo, né? Opa, eu vi, hein. Caralho, dá. Eu dei no escopo, mas acho que eu quis muito ali, né? Eu vou sem mirar essa, mano. Meu no escopo daí não chegava nunca. Nossa, que maravilha, velho. Tão uns 3 anos que eu não dou um pulante de AWP, velho. Nossa, dei predict. Tá pegando no escopo aqui, velho. O Arte metendo louco. Eu dei 360, você virou bem na hora, mano. Respeito. Agora é big for o S, mano. Ah, cara. Vou fazer o Ronaldinho agora, mano. Maravilha, pô. Não, vocês desculpem. Ah, cara, você me desculpa, vai. Você me desculpa aí. Valeu pelo conteúdo aí. God aí, Fúria. Tem que ter só isso aqui mesmo. É os caras pulando, atiando de AWP. Legal, vamos para as entrevistas aí. O que é isso? O cara tá me varando aqui. Cheater. Nossa, tô na praia. Bota. 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 Twitch are mine. Bota. Bota. Bota topete aqui, velho. Paracunde. 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 Eu. Mano, eu não tô conseguindo subir mais aqui, velho. Na grade, mano. Bora subir. Ah, vai tomar no cu, jogo lixo. Fala aí, Cass. Fala aí, Cass. Beleza. Tá bom. Você acredita em eles? Eles vêm na terra e jogam bom Counter-Strike e podem encontrar lugares para ganhar. Eu não lembro... Vou passar, poxa. Os Utils vão por ar. Segura também. Fala tudo, Cass. Tô com você, Cass. Baquei, baquei. Tô com o Sapo. Tô com o Sapo. Agora, agora, agora. Default. Default, default. Default. Default, default. Default, default. Caiu a areia e um Sapo. Focou vocês. Vamos pelo Sapo. Pilar, Pilar, pilar. Focou o Sapo. Focou o Sapo comigo jogar. Nossa, tô sozinho. Eu sei que o Storm é zoado comigo. Comigo. Comigo, Cass. Cimento, sim. Se eu for ali, é o Simento. Vai ter o último. Tô brindando eles. Você. Ah, chegou lá, chegou lá. Tá cara na mão. Vou ir fundo, tá? Não passou pra esquerda. Vou pegar agora. Não passou pra esquerda. Do outro lado, lixa. Central, cara. Central, cara. Caminhão. 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 Boa! 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 Foi na mão do pai, mano, a Dual One. Boa! Ah, felizmente, não conseguiu. Pelo, tem bug? Não. Peguei semente. Foi na mão do pai, a Dual, velho. O Faleizão gosta. Quebra, quebra e banga. Não dá. Não teve a ir. Não é ele que marca aqui. Não é ele que marca aqui, tá? Esse é o Liga 1. Tá pecado aqui, tá pecado aqui agora. Não dá. Pode voltar comigo. Jogar em cima do bombe, tá guys? Ah, tem banho, não. Esplodiu, explodiu. Entrou. Comeu, comeu. Comeu no barril só. Dentro do bombe, dentro do bombe. Fence no bombe, dentro do bombe. Botei no costa, mano. Areia, areia, areia. Boa! Alex, estou jogando por esse banheiro. Estou em cima, estou em cima. Comi, estou em cima. Se comer bom, eu pego. Abre, estou em cima. Abre, estou em cima e vou vir aí. Abre, cara! Boa! Boa, boa! Boa, galera. Peguei coach e tem uma droga de storm. Peguei droga de storm. Pode aposar. Ah, isso aí, né? Porque, apesar da grande maioria saber já disso, né? É interessante que a gente fica muito, né? Às vezes, na brincadeira do aqui acabou e tal, sei lá o quê. E, mano, o jogo de CS é isso, né? Às vezes você vai estar no momento ruim do jogo e etc. É claro que o CT do overpass, indiretamente, você está tomando um 7x2 e você sabe que o jogo está bem azedo, né? É bem difícil você virar e, nesse caso, nem virou, né? Mas é legal ver, né? O time mantendo, né? É legal que a gente tiver aqui o time mantendo uma comunicação boa, também comemorando, né? Acreditando aí que pode conseguir virar essa overpass. Daqui a pouco a gente vai ver as entrevistas, vai falar dos mapas, né? Estamos aqui hoje pré-playoffs, né? Se você estiver vendo esse conteúdo outro dia, né? Já pode ter mudado alguma coisa, mas a overpass da FURIA começou muito mal o campeonato, né? Tanto com a Movistar quanto com a Astral, isso é um mapa que deixou muito a desejar. Porém, terminou de uma forma legal contra a GamerLegion. GamerLegion, super, super, mas melhorou, né? Cara, eu vou te falar, cara, aqui é FURIA total. Depois a gente teve um jogo que foi um pouquinho mais difícil e eu acho que é o seguinte, né? Toda a nossa análise hoje, daqui a pouco a gente vai ver as entrevistas que serão já mais recentes, né? Do que a comunicação de um jogo que foi duas semanas e meias atrás. Mas a gente tem que partir do princípio de uma coisa que é um pouco difícil pra mim, né? Pra eu não tá mentindo pra vocês e ao mesmo tempo opinando alguma coisa. A gente tem uma parada que é FURIA no grupo da Pro League. Nosso comentário da FURIA no grupo da Pro League para o FURIA no playoff da Pro League pode ter muita variação. É muito difícil a gente dizer o que vai acontecer. Então, a gente vai comentar o que aconteceu no grupo da Pro League e o que a gente espera positivamente que aconteça pra FURIA no playoff, certo? Essa é a parte mais importante que eu acredito pra gente comentar. Eu já respondi ontem nos Donos da Bala. Free FURIA pra mim. Free total FURIA top 8. Eu quero ver essa FURIA ganhando dois jogos dos playoffs. Claro que se chegar no top 8 eu vou querer ganhar da G2 também, vou querer ganhar do próximo e vamos sonhar. Free total é top 8. A FURIA é um time que precisa se manter nesse top 8. Entrar nisso, se colocar ali e com evolução aí ganhar, né? Pô, é difícil. Tem que ganhar da MAUSE, tem que ganhar da FASE, né? Pô, amigão. Se fosse fácil ser top 8, todo mundo era top 8, né? Então não é fácil mesmo. Ah, porque um perder pra FASE faz parte. É um time que é top 5. Concordo que faz parte. O problema é que você soma uma má colocação em colônia e uma má gamers 8. Então quando você soma duas que você não fez nem o... Básico é foda, né? Que palavra horrível que eu ia usar, mas... Você não fez o seu trabalho bem feito porque você não ganhou de times piores que você na IM Colônia e não ganhou de um time que na época estava no mesmo nível que você que era a nave na gamers 8. Você vai precisar ganhar de alguém que tá um pouquinho acima. E acredito que seja a hora da FURIA ganhar dessa FASE. Se a FURIA perder da FASE é uma tragédia total, dependendo de como for o jogo, claro que não é uma tragédia total. Mas assim, velho. Pra eu sair bem feliz, eu quero pelo menos esse top 8 aí, velho. A chave da FURIA tá difícil. Ganha da Movistar! Ganha da Movistar que fica fácil. Ele que se classifica em quarto lugar não reclama de chave. Tem que dar graças a Deus que não tem a Vitality na chave. Tô até feliz com essa chave da FURIA. Tô brincando com quem falou isso, porque quem falou isso tá certo. A chave da FURIA é uma das mais difíceis mesmo. O cara nem falou nesse sentido. Eu não tô te taxando não, tá? Só acho que a FURIA não tem que pensar nisso não, mano. Se classificou em quarto é o quê? Ai, antes da... Ai, antes do playoff, qual que é o nome? Meu Deus.